Romanos 13, versículo 10 O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Bom dia, boa tarde, boa noite amigos das redes sociais. Boa quarta-feira, Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, assim de verdade. Papai do céu, obrigado pela noite feliz, pelo sono de descanso e reparador. Obrigado Senhor por tu ouvir as minhas orações. Obrigado por tudo que acontece à minha volta. As coisas boas e as coisas ruins. Me ensina o teu caminho e te seguirei. Máximo respeito. Shalom Adonai. Compartilhem o nosso vídeo e nos sigam nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura